Yo, como vocês estão? Mais uma noite aqui no Pokémon Showdown. E no último vídeo no Pokémon Showdown eu gravei algumas partidas de Battle Factory. E como eu sou uma pessoa completamente desprovida de criatividade, eu decidi fazer a mesma coisa hoje. Se você tiver gostado dos vídeos jogando Battle Factory, todos os dois que eu gravei até agora, isso é bom, significa que eu vou gravar outro vídeo bom pra você. Se você esperava algo novo, então eu sinto muito, talvez amanhã. Mas por hoje, já estou procurando pra uma batalha. E já encontramos uma partida de Little Cup que eu odeio. Eu odeio Little Cup. Tipo, de paixão eu odeio Little Cup. Não tenho nenhuma ideia do que eu tô fazendo nunca em Little Cup, mas... Eu vou tentar só jogar como se eu estivesse jogando um jogo normal. Vou começar com o... Trubish. Por que não? Porque ele começa com o Snive, o que é ótimo. Então se eu acertar... Gank aqui... E ele não trocar... O problema é que ele não trocava esse... Pedi demais aqui. É, ele vai pro Onix, obviamente. Ok, o Wic Armor dele ativou. Ele está super fast agora. Tá, eu vou pro meu Stary. Eu vou pro meu Stary. Ok, pra quem eu vou aqui? Tá, eu tenho que ir pro meu Stary. Eu sabia que ele ia pra Stealth Rock, mas eu não podia fazer nada a respeito. Então eu clico Hydro aqui. Hydro tira muito, mas ele tem uma Berry... O Berry Juice, mais especificamente. Vou pro meu Trubish. Lipstorm. Droga, tirou muito. Tirou muito, cara. É, e ele deve ser Scarf também. O que fazer, então? Eu não sei. Você me diz o que fazer. Se ele é Scarf, isso vai ser um empate de velocidade entre... O meu Drubber e o Gnave dele. Então eu vou pro Drubber, clico, pôs um jab aqui. Ok, eu acerto ele primeiro, mas não mato ele. E ele fica livre pra me nocautear de volta. Mas pelo menos eu derrotei a ameaça. Entretanto, eu estou com dois pokémons a menos contra um dele. E tô com pedras do meu lado do campo, então... Podemos já imaginar que essa vai ser uma derrota. Infelizmente, Scarf e Gnave é demais pra conseguir conter. Aí veio o Slowpoke. Ele deve ter previsto o meu Staryo entrando. Eu vou clicar Thunderbolt aqui. Tira mais que metade, bom. Aí clica Calm Mind. Eu acho que Thunderbolt vai matar ele, mesmo depois de um Calm Mind. Então eu vou clicar de novo. Ele vai pro Grimer. Come Berry Juice pra poder voltar 100%, mas termina paralisado. Clico Hydro aqui. Aliás... Tá, eu clico Hydro aqui sim. Tira muito. E ele fica preso paralisado, o que é Egg Cellent. Então eu clico Ice Beam aqui pra garantir o Kill. Beleza. Agora a pergunta é... Bom, ele deve poder ir pro Staryo dele. Que deve ser Life Orb que nem o meu. É. Ele vai ir pro Empate de Velocidade, então. Não. Ele é diferente. Ele clicou Scout aqui. Beleza, ótimo. Então o Staryo vai só deitar todo mundo aqui. Ele vai contar que eu erre aqui. Se eu errar, eu perdi. Literal é isso. Se eu errar esse Hydro aqui, eu perdi o jogo. Ah, ele é Scarf. Porra, Scarf Larvesta? Por que ter... Esse demônio aqui e não ter um... É... Quiver Dance, um 7 com Quiver Dance? Bom, eu vou clicar em Chico Web aqui. Já que ele é Scarf, o Chico Web vai deixar ele ficar lento pros próximos turnos. E aqui, o que eu faço? É clicar... Giga Drain. 45%. Beleza. Ele usa Slack Off, mas isso está ok por mim. Enquanto eu tirar 45%, ok. Eu tirei 37% agora. O que é bem menor. É bem menos. É, 37% não é bom o bastante. Eu tenho que ir pro Taylor agora. No Slack Off dele. Clicar a façade e torcer pro melhor. Ok, não tirou nem perto do bastante. Mas agora eu vou pro meu... Banilbi. Clico Return aqui. Ele troca pro Onix. Esperto, esperto. Earthquake aqui. Ah, que droga. Ele tem Explosion, cara. Mas, entretanto... Um Scout... Ok. Vai tudo ser definido. Se o meu... Sir... Como é que é esse nome? Sir Kick vai conseguir vencer em 1v1. Se o Larvesta. É, com o Critico eu mato ele. E agora Giga Drain vai tirar o bastante do Slowpoke. Não vai não, porque ele... Droga, ele tem essa coisa. Ele tem Regenerator. Eu esqueci. Eu esqueci. Preciso de um Crítico. Crítico, Giga Drain. Vamos. O Crítico agora, porra. Vai ser agora. Eu tô sentindo. Vai ser agora. Vai ser agora aquele que ele colocar o Mind de uma vez. Olha o Crítico vindo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O Crítico vai ter que vir 1h. Eu tenho 9 chances. Crítico agora, porra. Vamos lá. Nunca desista. Tá, o pior é que agora nem mesmo com o Crítico isso vai dar. Ah, cara, que droga. Tá, eu clico o Scald aqui pra tentar queimar ele. Ok, conseguiu o Burn. E agora, ele deve usar Slack of Bomber. Eu só clico o Giga Drain de novo. Agora, como depois de todos esses boosts, é. Cara, que droga. Se não fosse o Regenerator. Ah, God damn it. Por que que eu não consegui um Crítico depois de 10 ataques? Eu odeio Little Cup. Little Cup é uma merda. Se você gosta de Little Cup, eu não sei o que tem de errado com você. Bom. Mais uma partida aqui. Isso aqui é OU. Assim, é um OU bem estranho. Porque tem Moutras. E a Lomomola aqui. Eu tô jogando com uma espécie de... De Stahl. É. Mega Heracross. Lomomola. Girat. Aham. Unaware Clefable. E o Z-Move Mimikyu. Eu não preciso nem ser um vidente pra saber que o Mimikyu é que vai vencer esse jogo pra mim. Se eu for vencer. Se a gente for jogar também. Porque o Larson tá pensando muito sobre o que tem que fazer. Mano, esses são os piores caras. Vamos lá, Larson. Tá gravando, cara. Tá gravando. Não me obrigue a editar o vídeo. Por favor. Faça uma jogada. É só Pokémon. Não é física quântica. Você não precisa pensar tanto assim. Obrigado. Aí. Pensou tanto? Só pra fazer uma jogada merda que nem essa. Tá. Aí vem o Skarmory. Que devia ter entrado antes. Eu clico o Taunt aqui. Como eu disse. Eu clico o Taunt aqui. Larson, por favor. Por favor, Larson. Por favor. Só aperta um dos botões, Larson. Por favor. Por favor, Larson. Ok. O Taunt impede ele de usar Rules. O que é Excelente. Eu clico o Skald aqui. Não vejo por que não. Skald no Tapulele. Agora. Eu sinto que eu posso usar Moonblast aqui uma vez. Eu sinto que eu não preciso ter tanto medo assim dessa Tapulele. Ok. Ele tem Thunderbolt. Eu preciso sim ter medo dela. Não preciso não. Eu tirei muito dano com Moonblast com o Crítico. Então. Parceiro. Eu clico o Skald aqui. No Skarmory dele. E clico o Taunt aqui. Para impedir que ele se recupere. E faça qualquer coisa. Se ele quiser trocar. Ele pode trocar. Mas eu não posso deixar esse Skarmory usar Spikes ou Rust. Enquanto eu estou na vantagem. Eu tenho que me manter com a vantagem. Ele volta para o Tapulele. O que era bem previsível. Então. Eu só mato ele. Ele tentou usar Psychic. O que iria ter doído. Se eu tivesse trocado. Mas eu não troquei. Eu não preciso realmente. Ok. Ele vai para o Kjald. Eu sobrevivo a qualquer ataque que ele usar. Especialmente se ele não usar ataque nenhum. Consegui um Drop. De ataque especial. Por causa do Moonblast. Ele usa Skald. Me queima na primeira tentativa. O que é uma pena para mim. Mas. Não é tão problemático assim. Eu vou para Clefable agora. No Skald. Clico. Wish. Sim. Eu clico. Goddammit. Parece que o jogo virou. O feitiço virou contra o feiticeiro. Tá. Eu clico Moonblast aqui. No Skald dele. E agora ele me queima. Agora ele deve ir para o Skarmory. Para botar. Spikes. Ou então clicar. Bruce. Não. Ele vai para o Mamoswine. Ele está tipo. Vou ganhar o jogo agora. Eu vou para o meu Heracross. No Earthquake dele. Tira para caralho. Por causa de um crítico. Sortudo do caralho. Clico. Close Combat aqui. Ele vai para o Moultras. Não me queima. O que? Ele é Pressure. Então ele não vai me queimar. Vou para o Lomomolo agora. O Sub dele. Cara. Tá. Pera aí. Isso é interessante. Eu clico Wish aqui. Para Tapu Fini. Ele iria usar Toxic. Então não iria funcionar mesmo. Por causa do Mystic Terrain. Por causa do Wish. Eu volto para 100%. Clico Taunt aqui. Beleza. E ele desiste. Ok. Isso foi um jogo. Jogado com o Mestre. Um 6-0. Tapu Fini. Acabou com o Larson. Gastou tanto tempo pensando. Só para jogar tão mal assim. Qual é a Larson? Qual é? Qual é a Larson? Acorda para a vida Larson. Por favor. Vamos procurar a próxima partida agora. E mais uma vez. Little Cup. Como eu odeio essa merda. Com certeza a pior parte de Battle Factory. Ter que lidar com isso às vezes. Eu queria que tivesse a versão Battle Factory. Menos Little Cup. Cara. Que merda. Eu vou começar com essa coisa aqui. Que eu nem sei o nome. Tipo. Um Arkham. Imagino que seja assim que se pronuncie. Tá. Eu clico Earthquake aqui. Ele era Sturry. Então ele me mata. Ah. Ele era Sturry. E? Berry Juice. Cara. Eu não sei nada. Desse meta game. Cara. Que droga. Por quê? Por quê? Ah. Ah. Parceiro. Eu vou para o Scrag. Que joga exatamente que nem a evolução dele. E clico o Dragon Dance uma vez. Mano. Ah. Ok. Knock Off aqui. E derroto o Ghastly. Ok. Já que eu tenho o Shat Skin. O Marine pode até usar Haze em mim. Mas ele vai ter que levar um... Ok. Ele foi para o Carvana uma vez. Se ele vai para Protect. Para ficar mais rápido do que... Eu não posso prever isso. Tem que clicar Dragon Punch aqui. Ok. Protect. Ele pode me atacar uma vez. Só que com o Dragon Punch eu vou voltar para 100%. Então tá sussa. Hydro não me mata. E eu mato ele de volta com o Dragon Punch. Então clicar Dragon Dance ali seria arriscado demais. Tudo bem que teria sido a jogada correta em retrospectiva. Mas seria arriscado demais. Clico Knock Off aqui. Tirar o item dele. Scald. Não me queima. Então eu clico Knock Off de novo. E mato ele. Será? Ok. Ele vai para o Meowth que tem Fake Out com certeza. Tira para caralho. Mas não bastante. Ele tem Quick Attack também? Ele tem Fain. Mas a esse ponto importa ainda? A esse ponto importa ainda? Assim, eu fico triste por não poder fazer o 6-0. Mas a esse ponto importa ainda? Tá. Eu tenho que ir para o Vullaby. Clicar Knock Off. E aí vai para o Magnemite. Tá, eu tenho que ir para o Abra aqui. No Recycle dele. Eu clico Reign and Power Fighting aqui. Ah, como eu amo Little Cup. Como eu amo. Ah, que diversão. Volt Switch não me mata. Mas é claro que ele vai para o Meowth aqui. Então eu vou para a Vullaby. No Fake Out dele. Ele consegue um crítico. O que é... Tria. Triste para mim. Eu vou para a Knock Off. O Magnemite dele agora vai morrer. Se ele for para o Magnemite de novo. E só o que eu quero é tirar o Life Orb desse Meowth. É só o que eu quero. Ele é perigoso demais no momento que está... Ok, ele sacou o Magnemite. O que é muito bom para mim. Contra esse Sentry. Eu vou para o Ghastly. Ah, se o Spear vai me matar. Se ele conseguir... É. Ele nem precisava necessariamente conseguir todos esses hits. Mas é claro que ele conseguiu. Eu que sou o homem mais azarado da Terra. Tá. Flare Bliss destruiu esse Sentry. Aí ele vai para o Meowth de novo. Então eu vou para o Vullaby de novo. No Fake Out. Clico o Ruse. Caralho. Ok. Ele foi para Double Edge. Não quer nem saber. Mas aqui deve estar tranquilo. Certo? Beleza. Fenty não me... Jogo mais difícil que precisava ser. Ok. Vencemos ainda assim. Quarta partida. Dependendo de como essa for. Eu posso talvez terminar nessa. Para poder ficar com aquele 3x1 bacana. Sabe? Sabe? Tá ligado? Tá ligado? Mas é. Little Cup é sempre... Um... Mesmo quando eu venço. Eu ainda sinto nervosismo. Nunca pode ser um W tranquilo. Falando em Little Cup. Hoje nós tivemos o lançamento de um vídeo do... False Wipe Gaming. Do... A história do competitivo do Charmander. Se por acaso você que estiver assistindo isso nunca tiver visto um vídeo do False Wipe Gaming. Eu recomendo pra caralho. Tudo bem que... Eu sinto que tem tido umas caídas na qualidade recentemente. Mas isso não é bem culpa dele. Ele faz vídeos falando sobre como é que foi a história competitiva de um Pokémon. Nas gerações passadas e na atual. Então naturalmente a qualidade do vídeo vai depender dos Pokémons. Como ele já falou de todos os Pokémons que são legais de se falar. O canal dele é bem velho pra dizer assim. Ele começou em 2017 se eu não me engano. E como ele faz um vídeo por semana ele já falou sobre todos os Pokémons que são foda. Então agora só sobrou as mais merdas né. Então quando você falar sobre merda. O que você vai falar? Ah e esse Pokémon nunca foi usado. E é isso. Tá ligado? É isso por 5 gerações seguidas. Então acaba não sendo culpa dele. Mas a qualidade tem sim abaixado. Por isso que ele tem refeito alguns vídeos. De alguns Pokémons que ele já tinha gravado antes. Tipo Dragonite e Charizard. Mas é. Está demorando pra achar uma partida. Talvez a gente nem tenha a quarta partida. Podemos terminar por aqui já. Quem sabe. Se eu não achar nenhuma partida em 2 minutos eu desisto. E fim de vídeo. Ok. O destino queria que eu jogasse mais uma. E nós temos uma partida de R.U. aqui. Assim eu acho que é R.U. Porque tem o Gudra. E o Mantine. E o Registil. E o Kindra também. Mas tem o Passimian que é N.U. Bom. Algumas pessoas devem ter usado em R.U. também. Contra esse time aqui. Eu deveria começar. Com o Gudra. Enquanto o Amphorus dele. Ele vai mega evoluir. Então eu vou clicar. Dreyko. Não vou prever. Nem porra nenhuma. Eu vou só clicar Dreyko mesmo. Que se foda. Ninguém vai receber esse Dreyko muito bem. Porque eu sou Spex. Mesmo se ele for para o Fortress. 75%. Então eu clico Dreyko de novo aqui. Esse é o poder de Spex Gudra. Mesmo se você resiste. Ainda pega você muito forte. Agora ele vai para o Registil. Que é o que ele devia ter feito. Não. Ele vai para o Amphorus. Ele vai para a ofensiva aqui. Eu vou para o Registil então. Ele nem mega evoluiu. Achando que eu ia ficar. Por que diabos eu ia ficar nessa situação cara? Você está louco? Clica Vow Switch. Sem mega evoluir ainda. Vai ver que não é mega. Vai ver que esse é o raro. Não mega Amphorus. Ok. Ele vai para o Machamp. Eu clico Protect aqui. Para saber o que ele vai usar. Deve ser o No Guard. Então ele deve usar Dynamic Punch. Não. Ele vai para Knock Off. Prevendo que eu ia trocar. Provavelmente. Eu só vou trocar mesmo. Porque eu não posso arriscar isso. Vou para o Mantine. No Knock Off dele. Eu até tanco bem. Então eu vou para a Russe aqui. Não. Eu não vou para a Russe aqui. Porque ele vai para a Façade. Então eu vou. Para o Kingdra. Clica o Sub aqui. Prevendo que ele vai trocar. E se ele trocar para o Vaporeon. Eu vou estar muito bem na fita. Não. Ele não vai trocar. Ele decidiu que ele queria sacar o Machamp dele. Eu só vou para a Sub de novo. Esperando que ele troque agora. Agora ele trocou. Nice. Vou para a Focus Energy. E com o Focus Energy. Eu devo garantir um Crítico. 100% das vezes. Então. Vai doer. Os ataques desse Kingdra vão doer. Ele ainda vai ignorar os Drops. Por causa do Draco. Ok. Eu clico o Hydro aqui. Acerto. Consigo um Crítico. Não tira nem perto de tanto. Quanto eu achava que iria. Ele pode ir para a Toxic aqui. Mas eu não posso prever. Droga. Eu errei. É. Eu não podia prever que ele ia para a Toxic. Porque se ele fosse para a Seismic Toss. Eu ia perder a chance de atacar ele. Mas eu errei. E agora você consegue 57%. Por que você não conseguiu isso antes? Por que esse cara não me matou? Por que ele foi para a Stealth Rock? Mano. Eu clico o Draco aqui. Eu clico o Draco aqui. Por que eu clico o Draco aqui? Só por causa dele ir para a Vaporeon. E como esse Kingdra já está morto mesmo. É melhor eu. Só garantir o ataque. Que vai causar mais dano em todo mundo. Esse Panguri deve ter a Sucker Punch. Mas ele vai para o Vaporeon. Clico o Draco aqui. Com o crítico eu mato ele. Você não pode subestimar o poder de um Kingdra. Conseguindo críticos, cara. O crítico ignora o drop de ataque especial. Ele vai para uma champ. Eu clico o Draco de novo. Sobreviva a um Bullet Punch. Acerta o Draco. É um outro crítico. Agora ele vai para o Pangoro. Para clicar o Bullet Punch ou o Sucker Punch de novo. É. É outro Bullet Punch. Porra. O Kingdra zoou com esse cara. Agora eu posso ir para o Scarf Parsemian. E vencer o jogo com o Close Combat. É. Esse jogo aqui acabou, cara. O único jeito dele me ganhar. É se ele conseguir um crítico muito foda. Com o Bullet Punch. É. Ele nem tentou. Então. Ótimo. Contra esse Anfros. Eu clico o Close Combat de novo. Não preciso prever nada. Agora ele Mega Evolui. O que é bem hilário para mim. Ele me mata. O que é. Super ok. Vou para o Goodra. E clico o Sludge Wave. Para vencer o jogo. Então. Esse vai ser o vídeo por hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Eu vou tentar jogar um outro Mera. No Pokémon Showdown da próxima vez. Não posso repetir três vezes Battle Factory. Espero que você tenha gostado. Se você tiver assistido até aqui. Clique em Like. Ajuda a pacas. Compartilhe o vídeo com qualquer pessoa. Que você acha que possa gostar. Se inscreva. Para me motivar. A gravar mais. Ué. Todo mundo sabe. Que quando você vê aquele número de inscritos aumentando. Você já fica. No hype. Para gravar de novo. Então. Por favor. Se inscreva. Falou. E paz.